Hoje vamos passar uma dica pra vocês sensacional de como você arrumar o seu mini processador. Você tem um aí na sua casa que parou de funcionar, a cordinha já não volta mais e você vai jogar fora? Não faça isso! Depois dessa dica, você vai saber arrumar e nunca mais vai jogar fora. No primeiro passo, você vai ter que retirar essa parte da tampa. Veja que logo que tiramos esse suporte, já tem duas pecinhas brancas que não estavam no lugar. Veja também que a nossa mola não está funcionando, você puxa a cordinha e ela não está voltando. Então, você vai ter que retirar essa parte para você acessar a mola. Ela tem uma travinha, é só você retirar e puxar pra cima. Veja que a mola do nosso mini processador escapou da nossa peça, então você vai ter que retirar e colocar tudo novamente. O primeiro passo, você vai ter que deixar enrolada a nossa cordinha. Você vai ter que enrolar o máximo possível, no sentido horário. E depois, você vai ter que colocar essa peça branca primeiro. E depois, você vai ter que começar a enrolar a mola, dessa forma. Veja só como tem que ficar. Depois que você já enrolou toda a mola, você vai ter que colocar ela nessa pecinha branca. Na onde que tem um pininho. Vai ter que colocar ela dessa forma. Você vai ter que encaixar a parte da onde que tem a argola, nessa pecinha branca. Veja só como ficou. E depois, é só você colocar ela no lugar novamente. Você vai ter que fazer com cuidado, para não escapar a mola. Na hora que você for encaixar, vai sobrar uma ponta da mola. E você vai ter que colocar essa ponta, bem nesse risco aí. É só você prender dessa forma, e depois colocar a trava. E veja, que já voltou a funcionar a nossa mola normalmente. Se você tiver um desse aí na sua casa, que não esteja funcionando. E o problema está na mola. É só você fazer dessa forma, que você vai conseguir arrumar. É muito fácil. Próximo passo, é só você pegar essas duas pecinhas brancas. E colocar nessa posição, no sentido da catraca. E veja, que já está funcionando normalmente. Próximo passo, é só você encaixar a tampa novamente no lugar. Veja, que ela tem a posição certa de você colocar. Se você não colocar na posição certa, vai soltar tudo novamente. Então, você tem que tomar muito cuidado na hora que você for encaixar. Veja, que já está funcionando normalmente. Vamos fazer o teste aqui para vocês verem. Esse mini processador, é muito bom para você usar aí na sua casa. Para você fazer uma salada, para você fazer um vinagrete. Ou para você fazer um tempero. Ele é super funcional. E ainda, se o seu não estiver funcionando. É só você fazer dessa forma, que explicamos no vídeo. Que você vai conseguir arrumar e não vai precisar comprar outro. Você já vai fazer uma economia. E tanto. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau, tchau. Hoje, vamos passar uma dica para vocês que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Vamos ensinar para vocês a como deixar a sua mangueira de água com muita pressão. Então, vamos para o vídeo. Para deixar a nossa mangueira com muita pressão, vamos precisar dos seguintes materiais. Vamos precisar de um pedaço de tubo de 20 milímetros. Vamos precisar de um pedaço menor de tubo também, cortado ao meio, de 20 milímetros. E também, vamos usar bicarbonato. Vamos precisar de um cap de 20. Vamos usar também tech bond. E vamos precisar também de um chuveirinho. Você encontra aí em casa de materiais de construção. E vamos precisar de uma broca com uma parafusadeira. O próximo passo, você vai ter que fazer um furo bem no meio do cap para encaixar o chuveirinho. Ele tem que entrar bem justo para não dar vazamento depois. Tem que ficar dessa forma. Depois que você encaixar o chuveirinho, é só você passar um pouco de tech bond. Para não dar vazamento. Para secar um pouco mais rápido, é só você colocar um pouco de bicarbonato. Que vai secar rapidinho. Depois que você fizer essa mangueira de alta pressão, você vai conseguir lavar o seu carro, o seu quintal, a sua casa. Jogar água aí na sua horta. Muito fácil. Essa mangueira tem uma pressão enorme. O próximo passo, você vai pegar o pedaço de tubo de 20 milímetros, o pedaço maior. E também vai precisar do pedaço menor que está cortado ao meio. Você vai encaixar esse pedaço no pedaço maior, que vai ter que ficar dessa forma. O próximo passo, você vai aquecer a ponta do cano, que vai aquecer dessa forma. E depois, você vai pegar a mangueira e vai colocar dentro do cano. E vai pegar o pedaço menor, que vai começar a girar dessa forma. A intenção desse pedaço é você tentar reduzir um pouco a entrada desse cano, do pedaço maior, para encaixar a mangueira perfeitamente, para não dar vazamento depois. Se caso a sua mangueira aí da sua casa entrar numa boa, você não precisa fazer isso. Aqui no nosso caso, a nossa mangueira não entrava e ficava com uma folga. Depois, é só você pegar um pouco de Tecbond e um pouco de bicarbonato e passar aqui para não ter risco de vazamento. E pronto, é só você encaixar o cap na ponta desse cano, que já vai estar pronto a sua mangueira de alta pressão. Veja só como ficou. A mangueira ficou com uma pressão imensa. Você vai conseguir lavar a calçada aí da sua casa, lavar o seu carro, o seu quintal numa boa. Pode fazer aí na sua casa, que eu tenho certeza que você vai gostar. A mangueira ficou com uma pressão imensa. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço e tchau, tchau.